Luiz Souza, pergunta, você sempre vem com ótimos conselhos, obrigado Luiz. Investimento, entendeu, juros do financiamento, o que você acha do caso do Luva de Pedreiro, que assinou um problemão em forma de contrato? Luiz, obrigado pela pergunta, eu vou aproveitar essa deixa para falar uma coisa muito importante, para vocês verem o quanto aqui no nosso país nós somos, eu vou aproveitar muito, eu tinha separado aqui um texto, na realidade era um caos, foi um comentário de um inscrito aqui do canal, e eu vou comentar uma situação que ocorreu, e eu recebo isso constantemente, mas eu quero aproveitar essa deixa, excelente pergunta Luiz, obrigado pela oportunidade, para comentar um pouco de quantos luvas de pedreiro nós temos aqui no Brasil, não é só o coitado desse rapaz não, Irã, né, é um pobre coitado, é uma pessoa ignorante, é um rapaz que não tem estudo, não tem informação, não tem nem esperteza, né, porque tem muita gente que não tem nem estudo e cresceu na vida, mas esse nem esperteza tem, além de ser uma pessoa ignorante, e quem quiser me achar insensível, problema, mas assim, tem gente que nem estudo tem, mas não é burro, né, mas esse rapaz nem esperteza teve, é uma pessoa, além de inocente, ele não tem nada, né, formação, e é um cara inocente mesmo, inocente que eu falo de ser uma pessoa que não teve malícia, e aí eu vou fazer um comentário de um inscrito meu, Vinícius, que ele fez um comentário num vídeo, e ele colocou o seguinte, Essa semana comentei em alguns vídeos sobre o tal luva de pedreiro, e muitos vieram me responder que o tal rapaz representa o Brasil, chego na conclusão que o Brasil tem muitos luvas de pedreiro por aí, que entram em verdadeiras furadas, por não buscar conhecimento e informações sobre o que estão se metendo ao assinar um contrato, infelizmente, não adianta tentar alertar, pois essa ignorância financeira é cultural, não aprendem em casa, nem nas escolas, e não buscam conhecimento no celular, triste realidade, mas se os trouxas, como vendedores de consórcio, vão sobreviver, triste realidade, mas como os vendedores de consórcio vão sobreviver, aí ele bota, abraço tio Chico, e o Vinícius, um beijo pro Vinícius, que fez esse comentário, e eu rapidamente só quero comentar sobre essas duas perguntas do Luiz, que ele puxou exatamente, eu acho que o Luiz pensa também assim, visto que ele puxou esse assunto, e o Vinícius, e eu não vou citar o nome da pessoa, obviamente que preservando, mas eu recebi essa semana passada, uma pergunta de um inscrito, e ele me falou que ele fez um consórcio, ele foi no local, e fez o consórcio, mas não era, ele foi no escritório, foi o que ele me disse mais ou menos, que ele foi no escritório, ou ele foi num ponto de venda, algo do tipo, não ficou muito claro se ele foi lá no escritório, ou se ele estava num ponto de venda, e ele fez um consórcio com uma pessoa, mas também não ficou claro se ele fez a distância, por telefone, não ficou muito claro isso, resultado, ele disse que fez um consórcio, e que depois virou um financiamento, porque ele ligou e disseram, parece que mudou as regras, e ele falou, tio Chico, eu fiz um consórcio, mas que depois virou um financiamento, e eu vi no seu vídeo que eu posso pedir o cancelamento em até sete dias, eu pedi o cancelamento, e me mandaram um documento para que eu assinasse, solicitando esse cancelamento, e já tem um mês, e os caras não me respondem, e não me devolveram o dinheiro, eu achei isso muito estranho, eu com toda a cautela, para já não condenar, dizendo que era golpe, ou o que quer que seja, eu falei, cara, e ele perguntou o que ele poderia fazer, e eu disse que era para ele conversar com o advogado dele, e ele disse que estava ligando para a empresa, e não conseguia mais falar com a empresa, aí eu perguntei, qual o nome da empresa? E aí ele me passou o nome da empresa, mas antes eu tinha dito, converse com o seu advogado, se você não tiver advogado, você pode se dirigir ao juizado especial, que era um antigo juizado de pequenas causas, ou seja, eu orientei a pessoa, a pessoa, a pessoa humilde, eu acho, porque depois que eu fiz a pesquisa, e sabe quanto é que ele deu para essa galera? 3 mil reais, e prometeram entregar a moto em 3 dias para ele, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele deu 3 mil reais, resultado, com uma pesquisa em segundos, peguei o nome da empresa, digitei no Google, eu não vou dizer o nome da empresa, obviamente, e digitei o nome, reclame aqui, um monte de gente, se queixando, dizendo que era golpe, e o mesmo caso, do rapaz, golpe, e aí eu falei para ele, cara, infelizmente você caiu num golpe, e ele ficou desolado, e ele ficou desolado, eu acalmei, falei com ele, infelizmente você caiu num golpe, veja, faça o boletim de ocorrência, online, você faz o boletim de ocorrência, na polícia civil aí da sua cidade, coloca aí, você pode fazer o boletim de ocorrência, e entre em contato com o seu advogado, para poder tomar as providências, mas resultado, a empresa sumiu, virou, o cara perdeu 3 mil reais, então assim gente, da mesma forma, que tem esse rapaz, que o apelido é Luva de Pedreiro, acho que é Irã, que é uma pessoa ingênua, e muito, muito, além de ser ignorante, é uma pessoa extremamente, desinformada, e mal orientada, tanto pela família, que também, ele falou, eu vi até na reportagem, ele não sabe nem ler direito, a família também não sabe ler, enfim, temos milhares de pessoas, fazendo consórcio, milhares de Luva de Pedreiro, no Brasil, que fazem consórcio, não leem o contrato, antes de assinar, não tem ideia, do que o consórcio pode virar, do que o consórcio vai, vai transformá-los, do que isso vai virar, aumentando a parcela, eles não tem noção, e pior ainda, os golpes, que essas pessoas sofrem, diariamente, com promessas, absurdas, de se você depositar, três mil reais, do nada, pessoas que ligam, passam o golpe, ó, você passa um pix, de três mil reais, passamos, aprovamos sua ficha, o cara passa, todos os documentos, todos os dados, e aí, deposita, três mil reais, numa empresa, que ele nunca foi, ele nem verificou, nada, nem recebeu o produto, nada, não assinou nada, ou mesmo que ele tenha assinado, mas, como é que ele deposita, se recebeu o bem, na promessa, de receber um bem, que não existe, X dias depois, milhares de pessoas, passam por isso, e, eu não vou ocupar, somente, a falta de, de educação, e a, mas, eu vou ocupar, a falta de interesse, dessas pessoas, em buscar a informação, eu sei que muitas pessoas, podem dizer, você está sendo injusto, porque são pessoas, que você está querendo, culpar, a vítima, mas, eu vou, voltar, para a minha argumentação, para que serve isso aqui, o luva de pedreiro, ele conseguiu, os milhões, milhares, de seguidores, com essa bosta aqui, como é que ele consegue, subir o vídeo, é complexo, é complexo, você tem que fazer uma conta, você tem que ter um e-mail, você tem que seguir, não foi ninguém que subiu para ele, foi ele que subiu, ele sabe fazer uma live, ele sabe fazer uma live, então, da mesma forma, que as pessoas, elas sabem, chegar ao ponto, elas poderiam sim, ter a informação, então, o que falta, para os milhares, de luva de pedreiro, do Brasil, é vontade, de ler, vontade, de, saber as coisas, as pessoas, elas não leem, nem bula de remédio, é capaz, de uma pessoa, ter uma morte, uma síncope lá, um choque anafilático, porque trocou um remédio, porque não lê, as pessoas estão no automático, todo mundo copia o outro, todo mundo escreve agora, no infinitivo, colocando R em tudo, por quê? Porque o outro faz isso, então, a mensagem que eu dou, disso tudo é, busquem o conhecimento, é Tebilu, Tebilu foi um marco nesse país, busquem o conhecimento, tem coisa mais, profética, mais benéfica, para a humanidade, do que busquem, o maldito conhecimento, o maldito conhecimento, está aqui, é de graça, quer dizer, para uns, não é de graça, que você tem que pagar, pelo menos, o plano de internet, mas todo mundo paga, todo mundo se endivida, para comprar essa bosta, está aqui gente, antes de fazer, qualquer compra, pesquise, o CNPJ da empresa, antes de depositar, qualquer valor, pesquise, tem uma coisa chamada, Google, pesquisa, bota o nome da empresa, vê se tem alguma queixa, antes de assinar, qualquer documento, contrato de consórcio, de financiamento, leia, ah, mas são 30 páginas, leia, antes de assinar, qualquer coisa, leia, não sabe ler, pede para alguém ler, eu acho que começa assim, então, é uma lástima, isso que acontece com as pessoas, mas a gente não pode também, chegar e dizer assim, são inocentes, por completo, eu acho, que falta, a vontade, de, buscar o conhecimento, para o que é, importante, as pessoas estão, vivendo, a gente está vivendo, uma época, da humanidade, que a gente está ficando, nós estamos sendo imbecilizados, nós estamos sendo imbecilizados, por isso aqui também, muita coisa que está aqui, é para distrair a gente, do que é, do que realmente, a realidade, então, vamos prestar atenção galera, realmente no que é útil, a gente pode usar essa ferramenta aqui, como uma ferramenta libertadora, buscar conhecimento, através dessa ferramenta, mas da mesma forma, que essa ferramenta, pode libertar, ela pode te aprisionar, a se tornar, um luva de pedreiro, e está cheio de luva de pedreiro, aqui no Brasil, mas quem quiser, discordar, fica à vontade, mas, eu não tenho pena, não tenho pena não, eu sinto muito, mas não tenho pena não. E essa aqui, é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores, e membros, deste que é o pior, canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui, agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado, e se você quiser. E se você quiser, e se postura, que se você quiser, Legenda Adriana Zanotto